No Paraná, a educação infantil também é outra história. Infância Feliz, o maior programa de investimento em creches do Brasil. Serão construídas 300 creches, atendendo mais de 13.800 crianças, com um investimento de 391 milhões de reais. É mais cuidado com as mães paranaenses, que poderão trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão em segurança e bem cuidados. O programa vai ser muito importante para nós pais, que a gente vai poder ir trabalhar com mais confiança e com mais tranquilidade, porque a gente sabe que os nossos filhos vão ficar de maneira segura, vão estar se alimentando corretamente, vão ter rotinas. Vai ter todo um apoio emocional, social e tem a parte também de convívio com outras crianças, que vai fazer ela desenvolver muito mais. Nossas creches seguem um projeto inovador no estado do Paraná, com capacidade inicial para até 34 crianças de 0 a 3 anos, podendo ser ampliadas para até 68 crianças. São 456 metros quadrados de um espaço educacional completo, com salas de aula, brinquedoteca, salas da equipe pedagógica, solário, pátio coberto, jardim sensorial, sala de amamentação e muito mais. Pensando em inclusão e sustentabilidade, nossas escolas são acessíveis para crianças com deficiência e construídas com coleta de águas pluviais e infraestrutura preparada para a instalação futura de placas fotovoltaicas. A creche ajuda bastante no desenvolvimento da criança, no lugar com pessoas que estão capacitadas para cuidar deles, para orientar, para ajudar em tudo, né? E dar mais segurança para nós, mãe mesmo, que a criança está em um ambiente seguro e protegido, né? Para um amanhã com mais cuidado, carinho e educação. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.